Ela quer levar a amiga para morar consigo, mas os propriedades dão já esse pilo que nem gerem de levar morar com ela. Todos os ovelos são para Allah. Em primeiro lugar, os muçulmanos, homens, as mulheres, são de vir viver e os espajos, não muçulmanos as menções que comprolar aos divorciados titulieram e supermissave. Isso e mais eficazmente proibiu no caso de uma mulher muslimana, se ele estive virjando com o Mahram. Por que ficar? Ela esqueça muitos pedidos para fazer e condutar moral. Em segundo lugar, seus propriedades dos Invernei estipou que o lecratário dever morar com Ziro, e ninguém mais dever morar com ele. Então, o lecratário é obrigado a cumprir essa condição. Isso porque os muçulmanos são obrigados a cumprir com antes as promessas. Allah, extanto seja, diz, entropiação de certificado. Vos que quedeis ser difíceis aos compensações. Foi narrado de Abu Hurayla, que Allah sempre disconde dele. Se encontrando, não proibiu confessar de Al-Guray, você é poderes pedi-lhe. Lá por um tempo até que ele conseguiu ser os degecores e odeirão e postou procurar outros lugares para morar. E Allah sabe-meis. Muito obrigado. Obrigado.